A próxima música já toda a gente conhece, já há a sessão, é uma música da vossa juventude, é verdade? Na minha já não é tanto porque já nasciam os amigos depois, mas de qualquer maneira é uma música que eu gosto muito de tocar para todos vocês, por isso gostava que toda a gente fosse dançar. Então vamos lá! Legenda por Sônia Ruberti 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL